FIFA 21 pelo menor preço e jogos a partir de R$19,99 só na Miragames. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal MarlonXGamer. E hoje vamos conferir 5 mapas de jogos que são maiores do que o planeta Terra. Mas antes de descobrir quais jogos tem mapas maiores do que a Terra, a gente precisa definir qual é o tamanho do planeta Terra. Segundo o tio Google, a superfície terrestre tem 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados de área. E é esse número que vamos usar como ponto de comparação dos 5 jogos dessa lista, pois acredite se quiser, todos tem mais quilômetros quadrados do que isso. Nessa lista não vale entrar qualquer jogo ou simulador que tenha uma escala reduzida do mundo real, como o Universal Sandbox, que obviamente tem mapas entre várias aspas, muito maiores que a Terra, mas você não pode viajar com uma nave por ele ou visitar os planetas individualmente. Estamos falando de jogos que realmente tem mapas exploráveis pelo jogador, mesmo que seja pilotando naves ou principalmente caminhando a pé ou dirigindo veículos. E antes de começar, eu queria fazer uma menção honrosa. Spore. Apesar do começo simples do jogo na escala microscópica, onde você controla uma criatura unicelular na jornada da evolução, a melhor parte de Spore é quando você desenvolve sua espécie até fazer viagens interestelares. Daí sim você tem uma noção de quão grande esse jogo consegue ser. Spore se passa em uma galáxia inteira, que contém 45 mil estrelas. Apesar do jogo começar em um planeta natal aleatório, quando sua espécie atinge o nível de exploração espacial, você pode visitar 120 mil planetas que existem nessa galáxia orbitando essas milhares de estrelas. Se você visitasse 10 desses planetas todo dia, demoraria 35 anos para explorar todos eles. Os planetas natais das espécies podem parecer pequenos porque realmente são. Eles têm apenas 541 quilômetros quadrados. Mas se a gente multiplicar isso pelo número de planetas na galáxia, o resultado é 64.920.000 quilômetros quadrados de área explorável pelo jogador. E mesmo com esse número impressionante, não foi suficiente para Spore chegar nem aos pés dos jogos que você vai ver nessa lista, sendo bem menor que a Terra e seus 500 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, ele fica apenas nessa menção honrosa. Mesmo assim, não deixa de ser um jogo incrível e um grande avanço tecnológico para a época em que ele foi lançado. E agora sim, vamos entrar na lista de 5 jogos que são maiores do que o nosso planeta. Microsoft Flight Simulator A gente não pode começar falando de mapas maiores do que o planeta Terra sem mencionar um mapa que é literalmente do tamanho do planeta Terra. Microsoft Flight Simulator é um simulador de voo e seu mapa é uma escala real do nosso mundo, visto que o jogador tem a liberdade de sobrevoar a qualquer lugar do planeta em uma infinidade de aeronaves e passando pelos principais aeroportos do mundo. Com 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, esse é também o tamanho do nosso planeta. Não é à toa que o jogo tem 150GB de tamanho, provavelmente um dos jogos mais pesados em questão de armazenamento já feito até hoje, junto com Gears of War 4 e suas DLCs, Call of Duty Modern Warfare, entre outros. Mas calma, eu sei que eu disse que ia falar de jogos maiores do que a Terra, e até agora eu só falei de uma menção honrosa que é menor e um que é exatamente do mesmo tamanho. A partir daqui, a gente entra numa escala muito maior de mapas. Tanto é que todos os próximos jogos da lista tem pelo menos algum elemento de geração procedural. Pra você que não sabe o que isso significa, essa é uma técnica de geração de mapas a partir de algoritmos matemáticos e códigos pré-estabelecidos pelos desenvolvedores do jogo, onde eles criam apenas as regras de como as variáveis dos mapas devem ser e os mundos se geram sozinhos, já que seria impossível criar mapas desse tamanho manualmente. Minecraft Cada bloco em Minecraft tem 1 metro quadrado. De ponta a ponta, um mapa do jogo suporta até 30 milhões de blocos horizontalmente a partir do ponto de origem, ou seja, 60 milhões de blocos de uma ponta até a outra, ou 60 mil quilômetros. Esse valor vezes ele mesmo é igual a 3 bilhões e 600 milhões de quilômetros quadrados, o que é 7 vezes e meia a superfície terrestre. Mas lembrando de novo que estamos falando apenas de superfície, ou seja, horizontalmente, já que nosso ponto de comparação é a superfície da Terra. Só por curiosidade, um mapa do jogo gerado proceduralmente tem 230 quadrilhões e 400 trilhões de blocos, ou metros cúbicos, se levarmos em consideração o tamanho volumétrico do mapa, já que você pode colocar até 256 blocos de altura até atingir o limite do céu acima ou cair pelo limbo abaixo. Para você ter uma noção do tamanho de um mapa de Minecraft andando na velocidade normal do personagem que é de 4,3 metros por segundo, você levaria 227 dias andando em linha reta para ir de uma ponta até a outra do mapa. Quer ficar mais impressionado ainda? Digamos que uma sede de Minecraft preenchesse todo o espaço volumétrico dos 234 trilhões e 400 trilhões de blocos e você fosse insano o suficiente para minerar todos os blocos desse mapa. Se você conseguir quebrar 5 blocos por segundo, você levaria 1 bilhão e 460 milhões de anos para minerar um mapa de Minecraft abarrotado de blocos em todos os espaços possíveis. EVE Online O universo de EVE Online tem 66.856 planetas e mais de 8.000 sistemas solares, onde o jogador pode explorar, minerar, craftar, comercializar e entrar em combates em inúmeros planetas, luas, estações espaciais, buracos de minhoca, cinturões de asteroide e labirintos. É inviável calcular a área total do jogo, visto que você só fica em naves e existe muito espaço aberto ao redor de planetas, luas, buracos de minhoca, missões, anomalias cósmicas e outros corpos celestes. Faria mais sentido calcular o volume dos espaços do jogo em vez da superfície, o que torna impossível saber o tamanho de EVE Online. Mas vai por mim, é muito grande e isso é tudo que você precisa saber. Uma das coisas mais legais de EVE Online é a sua comunidade de jogadores. Desde o início da pandemia, os jogadores tem um minigame dentro de EVE Online que ajuda cientistas no mundo real a analisar dados sobre o sistema imunológico com dados reais coletados de pesquisas científicas. O jogador olha para um aglomerado de células e precisa apontar e clicar para desenhar polígonos ao redor delas. Desenhar esses polígonos permite contar quantas proteínas da superfície celular estão ali, já que o número em uma determinada população pode mudar de acordo com, por exemplo, o medicamento usado e outros fatores. Dessa forma, os jogadores estão ajudando a identificar mudanças semelhantes em grupos de pessoas doentes versus saudáveis para fazer descobertas de diagnósticos. Os jogadores ganham recompensas alcançando classificações que desbloqueiam itens especiais dentro do jogo. Essa gamificação de dados científicos economizou 330 anos de análises manuais que os pesquisadores teriam que fazer, e algo parecido vem sendo feito no projeto Discovery da EVE Online para ajudar astrônomos a identificar exoplanetas no nosso universo. Ou seja, além de ser um jogo divertido e imenso, ainda vem ajudando a transformar o mundo real. Elite Dangerous Até aqui nós usamos quilômetros quadrados para determinar o tamanho dos mapas, já que estamos usando a Terra como ponto de comparação e sua superfície explorável. Mas Elite Dangerous extrapola isso, visto que o jogo tem a Via Láctea inteira como mapa. Assim como EVE Online, Elite Dangerous é impossível de calcular em quilômetros quadrados porque o tamanho dos mundos não leva em consideração apenas superfícies, mas sim o volume espacial explorável. Mas se o jogo se passa na Via Láctea em tamanho real, a gente pode dizer que Elite Dangerous tem 100 mil anos-luz de comprimento de ponta a ponta e não faz sentido calcular a superfície total de planetas disponíveis, já que você não pode pousar nesses planetas, só explorar eles de longe com sua nave. A título de curiosidade, esse número que está aparecendo agora aí na tela é a área total da Via Láctea, 785 decilhões de quilômetros quadrados. E vale lembrar que Elite Dangerous não recria a Via Láctea de qualquer jeito, com estrelas e planetas aleatórios igual a Spore, por exemplo. Aqui nós estamos falando da escala real, onde cada estrela da vida real está presente no jogo a partir de dados reais. A grande maioria das estrelas são geradas proceduralmente, mas sistemas solares mais famosos como Alpha Centauri, Próxima, e tantos outros são feitos pelos desenvolvedores com embasamento científico. No total são 400 bilhões de sistemas solares que você pode visitar com sua nave e 42 regiões galácticas com planetas e luas realistas que seguem órbitas e leis da física, buracos negros, cinturões de asteroides e fenômenos espaciais. Para você ter noção do tamanho desse jogo, um jogador em 2017 tentou quebrar o recorde de viagem espacial e viajou 141 anos-luz a partir de um sistema solar onde jogadores se encontram online. Acontece que depois de algum tempo acabou o combustível da nave dele e ele ficou à deriva no espaço por 3 meses. Foi aí que um grupo de exploradores chamado Few Rats saíram numa missão de resgate para trazer ele de volta para o sistema solar e foram 600 horas de missão para recuperar o astronauta perdido. Esse grupo se dedica a fazer isso, apenas resgatar jogadores que se perdem na vastidão desse jogo. Esse é o tamanho de Elite Dangerous. No Man's Sky Em No Man's Sky, cada planeta tem em média 2.123 km², apesar do tamanho deles variar um pouco. Por isso esse número é a média do tamanho dos planetas. E claro que isso é muito menor do que a Terra. Mas o que realmente impressiona é a quantidade de planetas disponíveis. São 18 quintilhões de planetas exploráveis distribuídos em 255 galáxias, com tudo sendo gerado proceduralmente. Se você não ficou de queixo caído com esse número, imagina que você pudesse visitar cada um desses planetas por apenas um segundo. você levaria 586 bilhões de anos para visitar todos eles. Vale lembrar que o nosso universo tem apenas 13 bilhões de anos desde o Big Bang. Ou seja, se no exato momento em que o Big Bang aconteceu você começasse a explorar os planetas do jogo e passasse um segundo em cada um deles, você teria explorado 0,000000723% do total de planetas de No Man's Sky até o presente momento. Para chegar na área total dos planetas, é só a gente multiplicar o tamanho médio dos planetas, 2.123, pelo número total de planetas, 18 quintilhões. O resultado é esse número absurdo aí de 39 sextilhões de quilômetros quadrados de superfícies planetárias totalmente exploráveis. Em termos volumétricos, então, levando em conta a imensidão do espaço sideral presente no jogo, entre um planeta e outro, um sistema solar e outro, é incalculável o volume do mapa de No Man's Sky. Eu decidi calcular o tamanho, entre aspas, de No Man's Sky em quilômetros quadrados e não anos-luz, porque No Man's Sky tem planetas com tamanhos bem próximos, podendo fazer uma média deles, diferente de Elite Dangerous, por exemplo, que é muito aleatório nesse quesito e tem planetas abruptamente diferentes em tamanho, por ser uma escala real da Via Láctea e no mundo real os planetas realmente tem tamanhos bem variados. Mas se você quer um ponto de comparação, No Man's Sky consegue ser muito maior que Elite Dangerous, visto que você pode nascer a centenas de milhares de anos-luz do centro da galáxia do jogo, que teoricamente é o final dele, né? E a gente sabe a decepção que é chegar lá. Enquanto Elite Dangerous tem apenas 100 mil anos-luz, em No Man's Sky você pode nascer a 300 mil, 500 mil ou até 1 milhão de anos-luz do buraco negro ultramassivo no centro da galáxia, por isso vale lembrar que esse cálculo que me fez chegar em 39 sextilhões de quilômetros quadrados de superfície planetária em No Man's Sky ignora totalmente toda a distância astronômica entre um planeta e outro e entre os sistemas solares em si, visto que você pode ir com sua nave fazendo dobras espaciais para viajar pelos planetas e ignora também as bases espaciais e qualquer coisa que não seja a superfície explorável dos planetas. Se a gente fosse contar o vácuo espacial entre esses planetas, o valor cúbico de área explorável em No Man's Sky seria praticamente incalculável, é mais fácil dizer que esse número é infinito mesmo. E bom, apesar de um lançamento conturbado com críticas de que o jogo não atendeu às expectativas, além de polêmicas envolvendo mentiras da desenvolvedora sobre recursos que estariam no jogo, como o infame modo online, No Man's Sky evoluiu muito desde 2015 e hoje entrega bem mais conteúdo adicionado através de várias DLCs ao longo dos últimos seis anos. Tanto é que ele ganhou a categoria de melhor jogo ongoing no The Game Awards 2020. Goste ou não de No Man's Sky, a gente precisa admitir que seu tamanho é impressionante e isso torna dele um jogo sem precedentes e o maior mapa na história dos videogames. Pessoal, esse foi o vídeo. Me ajuda a chegar em 200 mil inscritos. Clique aqui embaixo em se inscrever, vamos bater essa meta. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para saber de vídeos novos também. É isso aí pessoal, valeu por assistir e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.